Eu quis fazer uma canção de amor Com o coração na boca e o peito Gemendo de paixão Minhas estruturas tremendo de emoção Meu nervo a flor da pele em minhas mãos Mas é tão difícil nesses tempos modernos Encontrar alguém que pense como eu gosto de pensar Que não tenha medo de amar e ser amada Que saiba distinguir amor e paixão Chego até pensar que a gente ama somente uma vez na vida E o segundo amor é sempre o segundo Ou talvez nenhum E no desespero da procura eu me reparto Entre tantos amores Dores que no entanto não me deixam Ao menos ser feliz Eu daria tudo o que tenho e já fiz Pra sentir O sabor gostoso do primeiro beijo que eu dei Do meu primeiro amor Eu quis fazer uma canção de amor Eu quis fazer uma canção de amor Mesmo compreendendo que hoje em dia é tão difícil ser feliz Todo mundo fala, corre e foge, mas não vê Que no mundo só vive quem morre de amor Ah, mas quanto tempo eu não consigo sentir Arrepios nos braços depois de um longo e forte abraço Namorado se abraçando e se beijando Melodias falando de amor no meu rádio Chego até pensar que a gente ama somente uma vez na vida E o segundo amor é sempre o segundo Ou talvez nenhum E no desespero da procura eu me reparto Entre tantos amores Dores que no entanto não me deixam Ao menos ser feliz Eu daria tudo o que tenho e já fiz Pra sentir O sabor gostoso do primeiro beijo que eu dei No meu primeiro amor Eu daria tudo o que tenho e já fiz Pra sentir O sabor gostoso do primeiro beijo que eu dei No meu primeiro amor O sabor gostoso do primeiro beijo que eu dei